E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje vai ser um dia assim, loucura. Hoje tem um aniversário pra mim, uma festa fantasia, e eu vou junto com a minha namorada. E nesse momento aqui, agora, eu tô indo lá buscar a Andressa pra gente ir, e uma colega nossa que faz algumas maquiagens, sabe? A gente vai ter que ir num clima assim, numa festa de terror. E galera, eu vou tentar filmar tudo pra vocês, pra mostrar como que vai ser isso aí. Só que a parte mais chocrível desse vídeo aqui, é o seguinte. Hoje, vai ser o dia, mano, de eu conhecer a minha sogra oficialmente aqui no YouTube. Isso mesmo, rapaziada. Hoje a gente vai conhecer a nossa sogra. Eu não sei se eu vou conseguir filmar ela, tá ligado? Eu não sei se ela vai deixar. E eu também não vou filmar escondido, né, mano? Porque arrumar treta com a sogra é pedir pra morrer, né, rapaziada? Então, eu tô fazendo o seguinte aqui agora. Tô saindo de casa, tô indo lá na casa da Andressa, e vamos conhecer nossa sogra. E logo depois, a gente já vai começar a se preparar pro aniversário da minha antiga vizinha, que é a Stephanie. A gente vai no aniversário dela, e a gente vai ter, mano, que fazer uma fantasia, vai ter que bolar o negócio. Ao longo do vídeo, eu vou mostrando pra vocês, e vocês vão entender melhor. Ó, já vou pedindo ajudinha aí, deixando like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, e compartilhando esse vídeo aqui pra geral. Me desejem sorte, lá vou eu, conhecer minha sogra. Ai, moleque doido, partiu. Vamos ver como que vai ser, e tomara que ela não me expulse lá da casa da Andressa, né? Vamos saindo aqui de casa. O negócio tá pitando tudo. Vou de Amarok. Deixa o vermelhão aí, né, rapaziada? Eu vou de caminhonete, tá ligado? Porque tá um trânsito. E eu fico meio com medo, assim, de alguém bater, sabe? Quando tá esse trânsito, então vou deixar o carro aqui. Bom, vamos acelerar e vamos orando, né? Já vamos orando, porque pode ser meu último dia de vida hoje. Então já vou rezando muito aqui no carro pra dar tudo certo. Ô, Andressa, você tá bom, hein? Eu tô. Como que você tá? Estou bem. Tá de boa? De boa. Gente, o negócio é o seguinte, eu tô com medo aqui porque eu falei pra galera que eu vou conhecer minha sogra. Eu tô com medo de brigar comigo, sei lá. Não, é de boa. Você me apresenta? Eu apresento, ela é legal, minha mãe me de boa. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, leva eu lá, então. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ô, mãe. Ai, meu Deus. Mãe, o Mike veio conhecer a senhora. Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo. Tudo bom. Ó, tô com medo de morrer, hein? Não. Não corra risco de vida, não? Tô de boa. Eu vim buscar a Andressa, que ainda vai numa festa fantasia. A Angela comentou com você? Comentou, sim. Comentou? Ai, que legal, Mike. Ainda vai decidir ainda, né, Andressa? Sim. Qual que é a roupa, hein? A gente ainda tá na dúvida qual fantasia a gente usa. Se é caveira ou zumbi. E aí, mãe, o que a senhora acha? E sabemos que tem uma irmã mais velha da Andressa também? Sim, minha irmã tá aqui. Alessandra. Ô, Alessandra. Aparece aí, Alessandra. Tá trancada a porta? Ela tá ali? Mãe, cadê a Alessandra? Ela tá ensinando. Ela não quer vir me conhecer, será? Alessandra, você não vai vir conhecer o Mike? Ela tá aqui, ó. Ela quer me matar, tá? Outro dia. Ai, eu tô achando que eu já tô jurado de morte aqui nessa casa. Porque eu tô achando que ela já quer quebrar o pessoal, Andressa. Alessandra, eu vim estrangular o Mike, que tava pagando a sua irmã. Outro dia. Galera, ó, a minha cunhada. Ó, eu tenho uma cunhada. Ela tá me botando pânico, entendeu? Ó, tô orando. Foi um prazer conhecer a senhora, viu? Foi um prazer foi meu, Mike. Seja bem-vindo. Agora eu vou raptar a sua filha aqui, ó, que ela vai se fantasiar de caveirinha. Sim, vai tá demais. E ela vai ficar bem quinta de caveirinha, vai ficar uma caveirinha, com todo respeito, hein. Acho que vai dar bom, né? Vai ficar com a caveirinha. Bom, vamos ver como que vai ficar então, ó. Isso. Pra registrar que eu tô saindo aqui com vida. Aham! Já vi orando, já vi orando. A pessoa chega aqui, ela tá com um bastão de beisebol. Já pensou, misericórdia? Não, ela é boazinha. É o King Dead lá ainda, de caramba, hein? Ainda dá certo, né? Não, ela é tranquila. Então eu vou raptar ela aqui, ó. Tá saindo inteira, mãe do Mike, o Mike tá saindo inteira, viu? Tá saindo livre aqui, ó. Tá saindo mesmo. Ai, galera do céu, mano. Agora eu só anunciei ali, ó, a minha cunhada, mano. Tô achando que a minha cunhada tá com ciúme da gente, hein, velho. Andressa, será que você... Vai tomar no seu c... o c... o c... o que? Olha lá, ó, tô falando. Eu acho que ela tá com ciúme, Andressa. Eu acho que ela não tá querendo aparecer no bicho, ela não tá muito bem arrumada ali no quarto. Eu acho que ela tá com ciúme. Ou será? Tô parecendo um satanás que ficou parecendo. Ela não quer aparecer? Bom, então vamos deixar pra galera, né? Tipo assim, se eles quiserem que eu faça um vídeo conhecendo minha cunhada, eles comentam aí, né, Andressa? É verdade, vamos ver se a Alessandra é parecida ou não comigo. Então, eu acho que é, hein, pelo que eu vi. Ele só viu o vulto, né? Só apareceu o vulto ali no cantinho da porta ali. Só um pouquinho. Quem quer conhecer a cunheta, Tomás? Quem quer conhecer a cunheta, já deixa aqui, ó, comenta aqui embaixo. Agora, vamos sair daqui, vamos lá começar a se maquiar aqui. Mas tá atrasado, né, Andressa? Toma, a gente tá atrasado. Mas tá um pouco atrasado, então vamos acelerar isso aí, que hoje o dia vai ser meio doido. E vamos ver se consigo mostrar pra vocês como que vai estar a festa lá, porque vai ter várias fantasias. Eu tô com medo da nossa, mano, ser muito ruim perto da dos outros. Então, eu tô orando também, hoje é o dia de oração, tá ligado? É, rapaziada, chegamos aqui já na Ariana. Estamos dando aquele trato que o Andressa já tá ficando com os hematoma aqui, Andressa. Uhum, você viu? Teve uma mudança de plano, né? Sim. Agora não é mais caveirinha, agora mais zumbizinho, né? É, agora não é mais caveira, a gente mudou pra zumbi de novo. Meu Deus do céu, olha a cara dele lá. Gente do céu, esse negócio vai ser doido, hein? Tô até vendo essa festa aí. Só não sei se vai dar tempo de eu filmar a festa lá pra galera, hein? Tá ficando bom, tá não? Não, a parte mais massa é fazer isso aqui, ó. A parte mais massa vai ser na hora que estiver pronta, hein, Ariana? Olha lá, rapaziada, parece até que ela tá com a perna roxa, ó. Olha aqui. E já junta com os rostos de academia dela mesmo, fica bom. Não gosta ainda, né? Junta com seus rostos de academia, né? Já juntou, é verdade. Junta com os rostos que eu bato no aparelho. Agora, gente, eu quero ver na hora que chegar a minha hora aqui. Porque eu não sou habituado com esse negócio de se maquiar, não. Eu nunca fiz isso antes, eu acho, sabe? Acho que no máximo uma vez eu passei um pó na cara lá pra tirar uma foto pra ficar com o rosto mais claro, assim. Mas nada demais, assim. Então, não sei nem se dói, né? Eu sei que uma vez eu fiz com a Ariana, aquele vídeo que a gente trollou as Stephanie lá, né? Lembra que nós fizemos um negócio na minha mão? Sim. Ficou um negócio esquisito, né? Tinha até uns bigatos lá. Então, não faço ideia de como que vai ficar isso aqui. Mas, eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma paz aqui pro pessoal, né? Porque eu posso atrapalhar aqui um pouquinho. E ela vai pegar pra fazer a minha também. Então, daí eu volto com vocês aí. Na hora que tiver pronto, né? Vai ficar mais interessante. Rapaziada, olha o que tá virando a Andressa, mano. Olha o que que virou. Ficou muito massa pelo jeito, né? Nossa, Andressa. Eu não vi ainda, gente. Como tá? Você tá uma zumbizinha, hein? Nota 10, hein? Aí, tudo ralada. Deve ter essa pra caramba. Hã? Deve estar massa mesmo. Pelo que eu vi aqui pela perna, já tá super legal. Quer ver? Vou te mostrar. Você vai ver. Ó, vou mostrar aqui pra ela, hein? Nossa. Nossa, gente. Que bom. Muito legal. Quem vai também pro aniversário... Eu tô com muita desligagem. Não, já sou... Já tá zumbi. Ei, você vai fazer o quê, mano? Eu? Palhaço. Palhaço? É, eu arrumado zumbi. Mas daí você já é, caralho. Hã? Aí você já é. Então, eu já tô pronto, viu? Ficou bom? Você achou que não tinha uma piadinha na carta da manga? Eu ia ser sempre humorista. Mas o palhaço sou eu, né? Ó, depois dela aqui, agora é eu. Ó, o jeito que ficou a Andressa, mano. Ficou demais. Toda ralada, toda esfolada. A senhora Rocine ali, ó. Vai vestir ali também a... A máscara ali do palhaço. Palhaço, palhaço. Ó, agora é a minha vez aqui. Você vai ver como que eu vou ficar, mano. Eu acho que vai ficar mais bonito. Eu acho que vou ficar mais bonito, né? Eu também acho. Eu acho que vou ficar mais bonito porque eu sou feio pra caralho. É nada. Aí vai ficar bonito, entendeu? Vou sentar aqui nessa cadeirinha aqui agora, gente. Vamos começar aqui a minha. Já vou deixar aqui o Instagram da Ariana aí, ó. Segue ela aí. Eu sei que quer ir numa festa fantasia aqui de Londrina Região. Ela domina, mano. Pra deixar aquela maquiagem louca. Aquele bagulho doido mesmo. Põe um favor pra mim. Mostra aqui pra galera aqui o jeito que ficou. Galera. Ele é um zumbi, o Andressa. Chega aí, Andressa. Ficou mais bonito. Ó, ficou mais bonito? Como que ficou? Você acha? Ficou massa tomar, gente. Fechou? E agora? Tá combinandinho? Agora tá. Casal zumbi, fi. Casal zumbi. Cadê os braços? Aqui, ó. Tem uns roxão aqui no braço. Ficou muito massa. Ficou muito legal os braços. Ficou muito legal os braços. Bem legal. Agora nós já tá prontos. Tamo apto. Rocine daqui a pouco vai encontrar com a gente lá. Fala um corte na cara dele aí. Trola ele. Fala trollagem. Ganha ele. Fala trollagem. Fala um vídeo pro YouTube já, entendeu? É. Deixa eu quieto com a minha maquiagem, mãe. É. Trola ele. Vai ser só arrumado. Coloca ele, sei lá, de... Coitadinho. Tô tão bonzinho. Andressa, curtiu? Curti. Agora é só colocar a roupa de zumbi. É. Agora é só nós ir pra casa, se trocar. Sim. E partiu pra festa da Stephanie. Nossa antiga vizinha tá fazendo aniversário hoje. Eu não sei nem quantos anos ela tá fazendo. Você sabe, Rocine? 24. 24? Uhum. Eu acho que o Rocine não sabe. Eu acho que ele chutou, hein? Eu acho que ele chutou, hein? Eu acho que ele chutou, hein? Eu acho que ele chutou. Ele chutou. Ele chutou. Bom, rapaziada, agradecer aqui a Ariana. Obrigado, viu? Qual que é o seu Instagram, Ariana? Ariana Trisotti. Ariana Trisotti. Vou deixar aqui, aparecendo aqui. Segue ela lá, que ela domina. E bora lá. Boa sorte aí, mano. Até daqui a pouco, hein? Tamo junto. Maquiadora da subcelebridade. Isso, mano. Gente, boa festa. Aí, rapaziada, finalmente em casa. Ó, minha zumbizinha aqui. Nós somos nós. E, mano, agora vamos se trocar. Vamos lá pro aniversário da nossa antiga vizinha aí. E seja o que Deus quiser, né, Andressa? Conheci minha sogra. Tô vivo. Vocês viram que no começo do vídeo eu já comecei rezando muito. E, mano, minha sogra, eu acho que eu levei sorte. Porque ela parece ser muito gente boa, sabe? Agora sua irmã parece ser meio brava, hein? Será? Será? Vai ter que fazer um... Esperar o vídeo agora pra conhecer. Fazer um teste com a sua irmã qualquer hora. Vou testar a braviza dela. Você me ajuda? Isso aí ajuda. Mas se ela pegar uma faca e for pra cima de mim? Não, isso aí ela não vai fazer, não. Não? Então, menos mal. Bom, rapaziada, vou fazendo o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer aí geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!